E aí Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos a mais uma das nossas aventuras do Arma 3 Dessa vez uma missão single player, essa aqui, você acha nos cenários né Você pode pesquisar na Steam pra pegar algumas missões Essa missão single player parece muito legal, então bora lá Obrigado a todo mundo que tá acompanhando a série de Arma 3, valeu mesmo E vamos que vamos né cara, continuar Beleza Aí estamos de paraquedas E temos que pousar perto daqui Vamos lá, tenta pousar aqui perto, pelo menos Essa missão de paraquedas velho Freia, freia com tudo, freia com tudo, freia com tudo Isso, vai dar certinho aqui O que que tá aí embaixo? É só pedra, achei que era inimigo velho Ó, tem um comboio aí cara, deve ser inimigo hein O velho aí, ah são velhos Vai com calma, se não quebra tudo aqui no Arma Isso, vai, 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 vai Boa menina Estamos com o silenciador né Night Owl 2, this is Night Owl actual I've missed DLC, I'm on ground and I'm moving to your location, over Positivo, se encontra a 700 metros Sirius Sam aqui, over Night Owl 2, do you read? Over Positivo, positivo, Sirius Sam aqui respondendo Eu estou chegando daqui a pouco What the hell? What the hell, cara Olha Inimigo hein cara, tem que tomar cuidado Vamos ver nosso amigo dos 600 metros Mas por que ele falou what the hell? Responda, responda aqui Sirius Sam Tá me ouvindo? Over Câmbio né Aqui, câmbio Câmbio Eu sou uma ovelha Eu sou uma ovelha Olha aí cara Como é inimigo cara Tentar enfrentar, ele vai chumbo aqui Beleza Devagar Pronto, espera o comboio passar Hum Olha aí, é isso cara São quantos? Um, dois Um caminhão Um caminhão Um reforço aí atrás Não, é outro caminhão Tem nada de reforço atrás Boa Bora lá Tô achando que o cara desceu de paraquedas Não sabe nem descer de paraquedas Deve ter quebrado as pernas também né Tenho Night Vision Tenho Beleza Ok, equipado 100% Na estrada não tem ninguém Hum, não tem ninguém Bora Vou levantar a cara Tá de boa aqui 300 metros Já cansou cara? Que treinamento esse Quase lá Só tomar cuidado hein Deixa eu ver alguém por aí É, o negócio era descansar um pouco Depois Depois voltar a correr Mas Vamos ver o que que tá esperando a gente ali Mira Beleza Tô pronto aqui Ae Sinal dos amigos Opa Opa Será que são amigos ou inimigos? Não faz parte do grupo cara? Então é inimigo Vamos ver Com calma Acautela É Meus amigos tão no chão cara Vamos ver se eu consigo acertar eles daqui Bora Tô calmo Headshot Não Tenta me achar Fica parado Morreu Ok Tango down Será que é alguém? Morre Morre Tinha só dois Reload Vamos ver se a gente consegue curar os amigos ou se já morreram Oh Fuck 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 mesmo cara Papa Bear This is Night Owl My team is down Shall I abort a mission Over That's negative Night Owl We cannot extract you at this point Continue mission Over Roger that Papa Bear Night Owl Out Óculos de combate Bom Eles não querem me deixar sair Olha a granada Fumaça Não posso levar Não posso levar A minha explosiva Aí Estoujo de primeiro socorro Kit de primeiro socorro E aí Primeiro tratamento de qualquer ferimento As quantidades limitadas De Kit de primeiro socorro Usado para tratar ferimentos graves Ah Isso aqui é melhor Cara Bola lá E as balas Cartucho Itens Tudo É você cara O que você tem Inventário Tem balas não? Nossa Olha Catiba Cara As duas são 6.5 Então Estamos de boa Vambora Coitado Nossa Tem que tomar cuidado Deve ter patrulhas Por aqui Já vi Já vi Já vi Já vi Já vi Eu já vi Cara Cadê eles? Eu vi Eles por aqui Estava sonhando Ali Ali Vou mostrar mais um pouco Nossa Que susto Cara São quantos? Dois Vamos pegar a cara de trás Não Estou em uma posição Que não permite Atirar bem Então Vou deitar Tentar pegar ele Quando Estiver passando Morreu? Será? Prango Tentar pegar ele Acho que tem Tentar pegar ele Não 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 é Tentar pegar ele Vai dizer que não é Tentar pegar ele Agora Tentar pegar ele Tentar pegar ele Outro Cadê outro Cadê outro Eu sei Vamos ver se tem Bala aqui Eu não posso pegar as balas Cara 30 balas De 6.5 Boa Proximo objetivo Esse jogo Muito louco Cara Tem cada mod Nele Cada mod Nele Cada missão Também Tem missões Feitas por players E Essa aí É feita por player Com Editor do jogo Olha Aqui deve estar Cheio Velho Aqui deve estar Cheio Helicóptero Cara Estou ouvindo Helicóptero Cara Olha Ali Puxa a cabeça Deita Beleza Levanta mais um pouco Isso Ali ó Será que tem mais alguém Olha Ali Ali Que Tchau 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 Morreu não, cara Olha aí, o cara subindo ali Morra Morra, desgraçada Morra, cara Boa Vai esperar um pouco? Será que morreu todo mundo? Morreu devagar, com calma Não morreu não, cara Esse maluco não morreu não Porra Eu tenho certeza que morreu mesmo Quer ver? Eu tenho certeza mais uma vez Vambora Vai com calma, vai com calma Vai com calma Aí, ó Mais um ali chegando Olha ali O que eu vou fazer ali? O que eu vou fazer ali? O meu objetivo é ali Esse bot é meio Toscu, hein, cara Levando bala e fica se mexendo Mas beleza Acho que nem ela vai passar por aqui Beleza Vamos ver o retário Do cara As balas Pronto Quatro carregadores só Isso aqui tem sniper, né? Isso aqui é um sniper, né? Arrinha, cara Nossa senhora Isso aí é bala, hein? Será que eu posso pegar o tanque? Mas eu vou estar muito exposto Se eu pegar o tanque, cara Então toma cuidado Que talvez tenha alguém Escondendo por aqui Por aqui não tem Por aqui morreu tudo Vambora Vamos embora Olha ali, ó E 대해 Não tá assim Quer ver No Tô 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 Vambora Tô 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 O cara tá se mexendo ainda... Eu morri, cara. Morri, velho. Mentiroso. Mas é isso aí, galera. Se você gostou, não esqueça de deixar seu joinha. No próximo vídeo, eu vou continuar essa missão. Valeu, todo mundo. Até a próxima. Fui! Sam, I am.